Se você gosta de gamers, este banco que eu vou falar, ele é excelente para você, porque além de você ter cashback generoso de 5%, você ainda tem um cartão de crédito da bandeira Mastercard sem anuidade, com uma conta digital também sem anuidade. O cartão de crédito é crédito de verdade, inclusive tem relatos de inscritos que já foram aprovados nesse cartão de crédito. Este é o primeiro vídeo que eu faço, este banco já deve ter em torno de 60 dias que ele já está no ar. Então eu fiz agora pela primeira vez, estou fazendo agora pela primeira vez este vídeo, eu dei aquela esperada para ver se realmente ele aprova. Então tem relatos de que ele está aprovando, sim, da bandeira Mastercard, muito mesmo, e sem anuidade. Tanto o cartão quanto a conta e sem anuidade para sempre. E aí o que eu fiz, então, reservei, fiz um vídeo dentro do banco, mostrando para vocês, ok? E toda a particularidade do cartão, as lojas parceiras, todas as empresas que são parceiras desse cartão de crédito. E o seguinte, se você quer, tem link na descrição, ok? Vou deixar o link na descrição, você vai clicar, vai te direcionar para lá para estar abrindo a sua conta, lembrando-se que tem uma abertura de conta, e aí você vai ser aprovado no cartão de crédito bandeira Mastercard sem anuidade, ok? Pode clicar no link da descrição e ou nos comentários fixados para te levar para você estar pedindo o seu cartão de crédito. Mastercard, dá só uma olhadinha no vídeo, e aí galera, é o seguinte, você que não é inscrito no canal, dá aquela força, se inscreva aí no canal, não custa nada, é grátis para você, tá? Vamos dar uma olhadinha no vídeo, e aí vou te desejar para você uma boa sorte e vamos ver o vídeo. Chegou o banco que joga junto, descontos exclusivos, conheça o Players Bank, Conta e cartão 100% gratuito, cashback em parceiros de até 5%, saldo que rende automaticamente 100% do CDI, descontos exclusivos com as melhores marcas gamers, atendimento personalizado via Discord, um banco para quem é gamer de verdade, um banco diferente feito com os gamers para os gamers, um banco em constante evolução, house beta, um banco que joga junto, o Players Bank te conecta com o que você mais gosta, acesso à compra de jogos, acessórios, streaming, mobilidade, tecnologia, serviços financeiros, a conteúdo exclusivo das maiores organizações gamers, tudo em um só lugar, num único aplicativo. Conta digital e cartão de crédito, gratuito e sem taxas para sempre. Conta digital e cartão de crédito, gratuito e sem taxas para sempre. Aqui você tem vantagem na sua conta no cartão de crédito e ainda acesso a uma loja exclusiva de descontos nas melhores marcas. Faça compras e pague suas compras pelo aplicativo e obtenha vantagem. Faça o pagamento pelo aplicativo de contas e boletos, faça compras com o Players Bank na loja dos parceiros e tenha até 5% gamer. Pix gratuito e ilimitado. Faça compras das suas skins por Pix para obtê-los instantaneamente. Faça pagamento, transferência para seus parceiros, sem limitação, sem taxa. Está aqui o cartão. É legal, né? Parece mesmo aqui realmente coisa de videogame. Bandeira Mastercard. O Playbank é parceiro das maiores organizações gamers do Brasil. Um banco que joga junto com as maiores marcas. Está aqui as marcas. Bandeira Mastercard. De mais de 60 lojas parceiras para você ganhar cashback no Players Bank. Essas são as lojas, várias lojas. Tem várias. Bom, muito obrigado galera por você ter visto o vídeo e ter ficado até o final para você então pedir o seu cartão de crédito. E aí você deixa o seu like, o seu dislike e desejo novamente boa sorte para você. Valeu galera!